Anos atrás, a possibilidade de micro e pequenas empresas crescerem se apoiando em tecnologia e processos era um sonho distante, praticamente um luxo de grandes corporações. Foi um tempo em que o conhecimento era caro e centralizado. Quanto mais complexo e exclusivo o assunto, mais tempo e dinheiro eram necessários. A possibilidade de ver empresas, produtos e serviços melhores nos inspira a fazer o que fazemos. Começamos a construir uma história diferente, motivados pela possibilidade de permitir que qualquer empresa tivesse a oportunidade de melhorar, se apoiando no que havia de mais moderno no mundo da gestão. Fizemos o clássico por mais de 10 anos. Mudar isso foi um grande desafio. Na prática, nos reinventamos para conseguir ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos. A necessidade das empresas é tão grande que simplesmente optamos por estar lá, a qualquer momento, por quantas vezes precisarem de nós. Decidimos transferir o conhecimento de nossos especialistas sem estabelecer limites, deixando que cada cliente decida até onde ir. Estes primeiros 4 anos de consultoria online foram muito felizes. Começamos com um time de 3 colaboradores. Hoje, somos uma grande família, com mais de 80 pessoas. Ajudamos centenas de empresas a realizarem seus sonhos, em todos os cantos de nosso país. Iniciamos com a consultoria para a implementação da IS 9001, avançamos até a segurança dos alimentos e ainda há muito por vir. São dezenas de segmentos se beneficiando. De clínicas odontológicas, a indústria de transformação. Todos crescendo, gerando riqueza, escrevendo uma história diferente. Aqui na Templo, cada empresa que temos oportunidade de ajudar, nos deixa ainda mais perto de nossa grande missão, que é contribuir para um Brasil mais forte.